Música Precisa lei ou de proteise pessoal Sira-NBFO primeiro socorro da atacação Fuan? O Hospital Nacional Guido Valadares lhe disse diretor serviço apoio diagnóstico terapêutica que suba legislador Sira-NBFO primeiro socorro da atacação Fuan de repente tamba nela barra que a família e a polícia tenta atu falsar a Sira-NBFO al esforço atu ajuda paciente a atacação Fuan. Mate de repente, halimarela bola, exercício rumo de repente imuno e nela barra que atacação Fuan. Problema seru ituan para saúde, saúde pública e a nível atendimento direitamos tamba nela atacação e então considera o que é lei de los emas de atacação e a shopping center ou fatinhal, exercício, então ele salva. Karek Ita iau na ema rototo iau na conhecimento konava, primeiro socorro ou salvação iau, 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 golden hours, né? Tava, Ita Sira-NBFO, bela é conhecimento, mas lei idamos tem que proteger, nem a Clei bolu naram bom samaritano, né? Problema nela bebe, Ita Bajura Sira-NBFO iau lei da atacação, proteger, lan Bajura Magna Mouros de Ak, manda ela spe nova Sorrauganda. Tipo, cumplea Φera Sira-NBFO e karek Ita mercuta seus esforços, trenc問ımız é atacação efetiva negatuviana e posesão ped 이후 Gutsai-NBFO com você quera convrough overlooked just Hollandia na presKS-Hih Krekminhet наши Mas tem que back up a lei para proteger a lei, para proteger a lei, para proteger a lei. Além de que o legislador se criou lei para o primeiro socorro, Vidal-Moss exige a entidade que muda estilo morris, e também a gente que muda em barra, e a gente que muda em barra, e a gente que muda em barra, e a gente que muda em barra. O problema com a atração é, primeiro, também tem o lifestyle, tem o estilo de vida, tem que fazer exercício regular, fazer exercício de consumo, a carne, a carne, a carne, a grasa, a redução, e depois recomenda e tem que consumir frutas ou vegetais, barra, a iPhone ou morta a gente que varra, e depois a level 3, a check-up, cada 3 meses ou 6 meses, at least, a lei para a gente atender a nível de colesterol, as que lá, e tem factores de risco, e a gente tem a ter detectação cedo, e a gente tem a ter tratamento cedo para prevenir, a gente tem que ter punta de gravações que a gente foi indetectada. Primeiro socorro, E a terminologia americana é BLS ou ELS, Basic Life Support ou Advanced Life Support. Quando eu estou no hospital, eu estou aplicando Advanced. O suporte é vital básico. Quando eu estou emano, por exemplo, eu estou emano de repente emano. Quando eu estou emano, primeiro eu tenho que estar em uma posição. Quando eu estou emano, eu estou emano. Quando eu estou emano, eu estou emano, eu estou emano. Eu estou emano, mas eu estou emano. Obrigado por assistir.